Este programa é livre para todos os públicos. Olá pessoal, como é bom reencontrar você em mais um Circulando aqui em Brasília. Hoje quero convidar você para voar comigo aqui no iFly Brasil. Vem comigo! Ok! Eu estou aqui na iFly com o Matheus, ele que é instrutor, e vai falar para a gente dessa experiência de voar, mesmo estando aqui no chão. Matheus, como que é essa experiência aqui? Eu sou meio suspeito de falar sobre experiência, até porque eu estou todo dia dentro do túnel. Mas para as pessoas que vêm aqui a primeira vez é bem interessante, que elas vão conseguir simular um pouco o voo, a cada livro do paraquerismo, para quem tem vontade e tem um pouco de receio, aqui no nosso túnel, nosso brinquedo aqui. Então a experiência é bem legal. Tem a experiência que chega, faz a compra do pacote, tem a classe, tem a equipagem, tem o voo em si. Então é uma experiência bem completa, assim, de voo. Matheus, então você poderia falar para as pessoas que vêm aqui em Brasília e fazer essa experiência, né? Porque eu não sei se é a mesma experiência de você que está no avião e dar aquele salto de paraquedas e estar aqui em solo e aí fazer a experiência de levitar nessa sensação. A gente costuma dizer que é igual, mas não totalmente, né? Então o espaço é diferente, aqui é um pouco mais sensível, né? É fechado, né? Então lá tem a queda livre também, que dá outra sensação. Mas em questão de voo corporal, é praticamente igual. Tudo que a gente consegue fazer aqui, consegue colocar no céu perfeitamente. Só que tem outras coisas a se pensar. Abertura de paraquedas, pouso, navegação, esse tipo de coisa. Mas para quem tem interesse de vir voar e ter experiência, aqui é o lugar perfeito, né? Para quem tem um pouco de receio de saltar real. Então eu estou vindo a primeira vez hoje aqui, né? Eu posso já fazer a experiência, eu tenho que passar por um treinamento. Claro. Como é só a primeira vez, eu vou te levar para a classe, né? Uma salinha de aula ali, onde eu vou te dar as instruções do túnel, do voo, né? Do teu voo. Saindo dessas instruções, eu vou te equipar, te vestir os macacão, capacete para o teu auricular, óculos e a gente vai entrar para o voo, né? Lá dentro eu vou estar o tempo inteiro com você, vou estar te segurando, te ajudando a corrigir a posição. E aí se você estiver legalzinho, eu vou te soltar, mas sempre estaria do seu lado. Então tanto para entrar, como para sair, eu vou estar junto contigo, te ajudando, te auxiliando ali. Então quem nunca voou é a primeira vez, pode vir aí que é bem seguro. Tem uma segurança, né? Tem eu, um dos instrutores sempre vai estar lá dentro, mesmo se a pessoa já é experiente, já voa e tal, sempre tem que ter um instrutor lá dentro para fazer a segurança. Então imagina se a pessoa já voa, tem segurança, a pessoa que nunca voou, tem que ter. Então se vir uma família aqui, vai ter o instrutor, pode voar o pai, a mãe, a criança? Criança, criança a partir de 3 anos já pode, que não usa fralda, né? Para ter um pouco mais de controle. Então criança a partir de 3 anos, de 3 a 103, pode vir aí que a gente está voando a galera total. Então vamos ali na aula, para a gente já começar o voo? Bora, partiu. Vamos lá? Beleza. Eu preciso que você fique de pé e faça a posição em pé, para ficar mais fácil de deitar no vento. Tá? Então quando você chegar bem na beiradinha do túnel, quando eu te chamar, eu preciso que você abra as pernas, beleza? Coloque o quadril para frente, levante o queixo e as mãos também para cima, né? Nessa hora eu vou te dar um abraço pela cintura, assim que eu vou segurar a pessoa sempre bem pelo joelho. É nessa hora que eu vou segurar aqui e vou te deitar no vento. Só deitar no normal, precisa se jogar não. Pode deitar no normal. Se joga não. Beleza. Vai nascer, né? Isso. Estica um pouquinho a perna e afasta uma da outra. Isso, perfeito. As mãos, ó, tem que estar na sua visão, tá? Isso. E levanta um pouquinho o queixo, olhando sempre para frente, tá? Isso é bastante importante. Quando você olha para frente, tem uma noção de equilíbrio melhor. Ok? Pode dar uma descansada que vai forçar um pouquinho de novo. Aqui fora, como não tem o vento, é um pouquinho mais complicado de manter a posição, porque acaba tendo que fazer mais força. Lá venta, o vento vai virar um colchão de ar e é onde você vai conseguir se apoiar se mantendo parado. Beleza? Tá. Faz de novo só mais uma vez para você entender a posição. Isso. Afasta a perna uma da outra. Perfeito. O braço um pouquinho. Isso. Preciso disso. Isso. A cabeça lá, tu vai conseguir levantar um pouquinho mais fácil. Eu quero que você tente. Ok? Olha aí, gente, como que é. Roupa, todo equipamento. Estou igual um astronauta. Aqui, ó. Vou voar. Então, agora vamos colocar o botão do celular. Sabe colocar? Tem que colocar para você. Eu, cara. Eu, cara. Eu, cara. Eu, cara. Eu, cara. Tá pronta. Essa é na equipamento. Mas eu, cara. E aí, cara. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Yes! Yes! Música... Ainda com o corpo quente. Porque é frio, mas ao mesmo tempo é quente. Experiência maravilhosa. Ainda estou com equipamento aqui. Gente, olha, se você ainda não voou, pode vir fazer a experiência aqui. Foi maravilhoso. Experiência única. Não, e ele? Foi maravilhoso. O Matheus foi muito bom. Gostou? Essa é a nossa experiência aqui. Pode vir que a gente consegue fazer todo tipo de segurança. Vai ter uma experiência incrível, né? Espero que você tenha gostado. Gostou do voo alto? É, eu amei subir e voltei. Gente, olha, é uma experiência, assim, sensacional. Só quem vem fazer a experiência pode contar. Eu fiz e aconselho. Pode vir, não faz medo. Eu tenho medo de altura, mas posso dizer que superei. Superei. Eu não tenho medo de altura. Por isso que eu faço todos os dias, para perder um pouquinho o medo. Matheus, e quanto tempo que você já faz esses voos? Tem, tem sete anos, né? Estou aqui desde que a empresa abriu. Então, desde 2016, eu estou aqui como instrutor. Já entrei como instrutor e estou aqui até hoje. Tem um pessoal que entrou comigo, não como instrutor, e virou instrutor e está aqui também com a gente até hoje. Então, completamos sete anos aí em fevereiro agora. Sete anos que eu estou nesse meio. Não, e você fez uma manobra, assim, várias, na verdade, várias manobras. E quando ele desceu, ele já veio certinho da saída. Para deixar a galera um pouco assustada, assim, e achar legal. Muito treino, como disse, sete anos, mais de mil e duzentas horas de voo. Então, é bem legal. Dá para fazer umas brincadeiras legais ali dentro. Para quem nunca voou, possa vir e fazer também. Pois é, gente, a minha experiência só ter um óculos ainda, capacete, acabei de sair dali. E por mim ficaria o dia inteiro, mas não posso, né? Mas, olha, a experiência é muito boa. Você que vem a Brasília, seja a passeio, dá uma visitinha aqui. Vem aqui visitar, não é isso? Visite a gente que, com certeza, não vai se arrepender. A experiência é incrível. Depois dessa experiência de céu, né? De estar no céu, de voar. E agora eu estou com essas pessoas aqui que voam todos os dias. E eles vão falar para a gente, né? Você que está aí, seja no Brasil, em algum lugar, assistindo esse programa. Também saber um pouco da experiência deles, né? Eu estou com a instrutora. Leandra. Leandra, quanto tempo que você está, né, voando? Então, eu estou na iFly já tem quatro anos. Então, já faz mais ou menos quatro anos que eu estou voando. Virei a instrutora tem dois anos. E a cada dia a gente vem adquirindo mais experiência dentro do túnel. E para você, assim, o primeiro momento que você fez a experiência do túnel, como foi para você? Ah, foi uma coisa fora do normal. Tipo assim, uma coisa que a gente nunca imaginou fazer na vida. Então, é uma realização de um sonho mesmo. Então, você também faz paraquedismo ou não? Só aqui no túnel? Não, só dentro do túnel mesmo. Mas já saltei uma vez. E qual foi? A sensação é bem parecida mesmo. Na hora que você sai do avião, a queda livre é totalmente similar ao túnel. Agora eu estou com outro instrutor. Ele que estava, quando a gente chegou aqui, estava ali no comando do drive, né? Ali, movimentando, acho que é a velocidade, né? A gente regula ali a potência do vento conforme a necessidade ali do cliente ou o instrutor, né? Dependendo do treinamento, ele vai pedir um vento mais forte, um vento mais fraco. Essa questão do vento mais forte, mais fraco também é para, posso dizer assim, a modalidade que vai subir o voo ou o peso da pessoa? Tudo isso, né? Então, dependendo do peso da pessoa, a roupa que ela está usando, o tipo de treino que ela está fazendo, aí a gente ajusta o vento de acordo com a necessidade. Para os clientes, né? Que vêm fazer a experiência aqui de primeira vez, tudo, a gente sempre ajusta um vento que deixa ele confortável, mas o suficiente para poder flutuar e voar ali com segurança. Que bom! E você é o? Sou o Iorra. É um nome diferente. Quanto tempo já de voo, né? E aqui na casa? Eu pratico esporte desde 2017, né? Eu comecei com o paraquedismo e aqui eu estou desde o final de 2018. Fiquei um tempo afastado, mas logo após eu voltei e tem mais ou menos uns três anos que eu estou aí. E você, agora eu vou fazer uma pergunta assim bem legal, né? Porque você voa aqui no túnel, que é aqui na terra, no chão, mas o paraquedas também. Qual que você, posso dizer assim, ah, eu prefiro mais esse? Puts, agora você fez uma pergunta difícil, mas eu gosto bastante de saltar devido à questão de adrenalina, emoção de estar com os amigos ali. Mas a iFly, ela te proporciona uma segurança muito maior. Então, a partir de três anos até 90 anos de idade ou até mais, pode estar usufruindo do túnel, né? Eu fiz a experiência, posso dizer, tá gente? Que realmente, você, qualquer idade aqui, você vai conseguir voar e assim, a segurança está em terra firme aqui, né? No voo do paraquedas não, o avião vai, você vai sair lá de cima e não sei, eu não, talvez eu não queira fazer essa experiência. Quero fazer aqui. Agora eu estou com... Eu devo fazer, pelo menos uma vez na vida. É legal, é legal. Não vai se arrepender também, não. Vamos ver, assim, um dia talvez, né? Quem sabe, eu tenho essa coragem de voar. Mas aqui, vejo que realmente essa experiência, assim, é totalmente diferente daquilo da nossa realidade. Eu ando de moto e também tem adrenalina própria ali daquele vento que bate, mas não é igual, não é a mesma coisa, né? E as pessoas que vêm a Brasília, né gente, pode fazer o quê? Vem lá e falar, aí, pô. Oxe, vem aqui, vem. Venha voar, venha voar. É isso. É isso aí, gente, beleza. E aí, gostou do nosso passeio de hoje? Eu amei voar e superar meu medo de altura. A gente vai ficando por aqui, mas semana que vem o Circulando está de volta. Fique com Deus e até mais. Você também pode encontrar em 19 países com 90 turmas de inteiro. Ixi! Está muito... E aí, não, peraí. Em mil? Ixi, mil não. E aí, não, peraí. E aí, não, peraí.